Valeu! Olá, sou Jaqueline, artesã responsável pela Morena Chique. Estamos aqui no Festival do Artesanato Criativo, com muito artesanato exclusivo, de qualidade, artesãos muito competentes. Dedicaram muito para estar aqui hoje. E você vai ter chupinho, comidinhas, docinhos, música ao vivo. Vale a pena ver conferir. A gente está até domingo, das 10 da manhã até 9 horas da noite. Só chegar atrás da frontaria azulejada na Rota 826.